e aí pessoal tudo bom quer dizer oi tudo bom foi tudo bom tiozinho acabei deixado 90 ali em laudas 40 agora vambora estamos aqui nas quebradas aqui no campo limpo o campo limpos o campo sujo o campo limpos e o pior da benção da porra a bio strats deixando você unida meu deus é só reto aqui eu já estou em casa buraqueira da miséria mano a raiva disso pode aparecer num sei lá aí passar no embalo do busão aqui mas ele não passou ia passar aqui no ele usando ele como escudo sempre os mano que é fã que fica nesse parquinho que você fala porra você passou aqui pelo parque ó eu vi você passando mas foi rápido demais se passar devagar não filha ultimamente estou sendo bastante reconhecido aí no shopping eu vou no shopping vou em algum lugar e muito obrigado aí vocês são foda mano reconhecimento é foda reconhecimento é tudo eu sosseguei parquinha da hora aí nos retroves 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 mano taos é que só viu aí agora vai abrir opa firma meu fã o peixe vai frear ou não vai? você queira passar direto o freio é bom o freio é bom o freio é bom ó o uninho já ia jogar pra cima do outro ó os caras acham que faz de propósito né mano não tem como ser tão burro assim no trânsito mano é sério eu acho eu acho que eles fazem de propósito vamos irritar as pessoas hoje vamos vamos sair pra irritar as pessoas vamos 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 hoje hoje a gente vai tipo vamos ficar fechando algum motoqueiro com moto grande hoje ai vamos vamos olha aquele ali pá nele olha aquele outro ali pá nele ai cara eu não acredito que o bagulho pode ser tão não tem como a pessoa dirige tão mal assim é brincadeira essa parte eu sei que tem sim mano tem gente que é pior ainda já passei por muitas situações assim que o cidadão é realmente ruim no trânsito é o famoso carta comprada aquelas pessoas que antigamente fazia os esquemas sabe? olha o tamanho do busão vai eita porra eita porra eita porra eita porra aquelas pessoas que antigamente fazia esquemas sabe? pegava carteira sem nem ir na autoescola olha o Camaros ta perdido aqui fio? calma tiozinho tiozinho parece um robô atravessando mano da hora eu sosseguei eu sosseguei maioninho você é o cara tio oi tudo bom? é bagulho eletro não tiozinho não tem lugar aqui não o cara deu sinal ali para eu parar aí mulher não 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 de moto olha não retrovisou tiazinha ae ta olhando calma tiozinho aqui aqui é ágil moleque aqui é agilidade total aqui é agilidade eita sem as calças sem as calças sep antes de parar ele dá uma olhadinha no retrovisor né porque o bagulho é louco o processo é lento ah lá o tiozinho olhou pro retrovisor viu eu vindo ele deu uma jogadinha pra direita muito obrigado tiozinho viu gostei de você vou pedir para os caras já dar um aumento aí porque você é foda eu não quero mais se entregar demais se cuidar de coitais ah acerta hein velho do carai ai ta vendo mano oh puta que parece que deus mano deus ajuda mano porque mano ali é um lugar que eu sempre vou dar uma esticadinha se eu vejo assim uma brecha daí só se eu tivesse esticado ali mano se o cara fez só fez aquilo ali pra fazer um gato pra voltar mano oh meu deus do céu mano muito obrigado deus você é foda as moleque mano eu juro que eu pensei ali vou esticar não vou não deixa quieto é foda é foda cês viram né tava mó abertão assim ó é o lugar sempre que eu dou uma esticadinha é mas deus sabe o que faz cê é louco mano nossa fiquei pensando agora porque eu realmente ia dar uma esticada ali se eu tivesse esticado eu tinha melascado ó ô peste ruim se eu não sei por causa de um gatinho daquele que o cara pode tirar a vida de alguém Pode não ser minha Mas pode ser de outra pessoa Que tivesse algum motoqueiro Vindo ali com tudo Poderia ter sido É foda, é foda Tá gravando 7 minutos Ao trânsito Vai buzinando tio Senão os caras não saem da frente não Porra tio Aí não buzina Não fode nem sai de cima Não pega nenhuma menina E fica naquela sina Aí tá porra Aqui é só nas remations Fodindo esses dois caras aqui atrás Não, tá lá pra trás Ele não buzina, eu não vou buzinar por ele Demora da miséria, mano A moto alta daquela ali boa pra passar no corredor O cara fica moscando Aí eu com um monstro desse Aqui nós é treinado Aqui é a escola R90 de produções e eventos No corredor Pança Upa, 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 umba, umba, umba Muito obrigado Você é o cara Amei você Me adicionando face Tiozinho ali, ó Meu Deus, coitado Ah, toma uma panza ali, ó Tão fazendo uma pra ser lembrado Que tá chegando as eleições, né? Aí tem que fingir que Cuidou da cidade O ano inteiro Tipo, após quatro anos Mas foi só No último É Eu vou entrar aqui mesmo Eu ia direto, mas deixa quieto Deixa quieto Ah, quer dizer que você acelera o atraso de mim, então Bom, pessoal, é isso aí Vou desligar o videozinho por aqui Senão fica muito grande pra eu enviar Que vocês sabem que minha internet é um cocô Tipo, não é cocô É tipo, é um esgoto É um IT até inteiro Ó Eita, é movida a lenha Troca o cafão que esse aí tá ruim É nóis, pessoal Abraço Deixa seu like aí Seu comentário O que você achou do video Das besteiras que eu falei Tamo junto E até o próximo video Fui